Se eu fosse estado um momento distante Um momento orgulhoso Um momento... Se eu fosse estado um momento gelosa Um momento nervosa Um momento... Se eu fosse lei, se eu fosse lei Se nós... Se nós... Amar de volta e até a volta Mas não se perdeu Qualcosa em più Se eu, se eu, se eu, se eu, se eu Se eu, se eu, se eu Agora, onde você está? Soto quale céu pensou ao seu domingo? Mas, soto quale canto lenzuolo está fazendo bem o amor? Eu sou contento, ama, ama e não permai e não permaço, 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 e não percam dentro a ninguém, se eu, se eu. Se eu, quando tudo termina, cê sempre, e não permaço, 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 e Só que agora não sei mais quem você Se eu, se eu, se eu Adesso, onde você? Soto qual é o céu? Se eu, se eu, se eu, se eu, se eu Se eu, se eu, se eu, se eu, se eu Se eu, 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 se E não haver nenhuma paura e não cercar a me dentro a ninguém Se eu serei agora Com quem sei? Com quem sei?